Eu vou colar lá na TK Fala que eu venci, eu vou lançar o meu jaguar Eu mereço sorrir Eu vou lacrar os vidros e deixar Zé curioso E essa letra vai ficar na boca do povo E essa letra vai ficar na boca do povo Eu vou passar lá na favela, dando gargalhada Eu vou patrocinar churrasco a criançada E pro sonhador eu vou passar uma visão Que eu vim do fundo do poço e me negarão Eu vou passar lá na favela, dando gargalhada Eu vou patrocinar churrasco a criançada E pro sonhador eu vou passar uma visão Que eu vim do fundo do poço e me negarão Eu vou patrocinar churrasco a criançada Eu vou colar lá na TK Fala que eu venci, eu vou lançar O meu jaguar, eu mereço sorrir Eu vou lacrar os vidros e deixar Zé curioso E essa letra vai ficar na boca do povo E essa letra vai ficar na boca do povo Eu vou passar lá na favela, dando gargalhada Eu vou patrocinar churrasco a criançada Eu vou passar lá na favela, dando gargalhada Eu vou patrocinar churrasco a criançada E pro sonhador eu vou passar uma visão Que eu vim do fundo do poço e me negarão DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas